Bom dia, bom dia, bom dia, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade, e a verdade é que eu vou falar pra você, tira essa música. O povo ontem estava me criticando porque eu fiz um programa falando que o Tammy Gretchen vai ser pai. Até uma senhora muito delicada no Instagram falou, Carline, o seu programa virou programa de fofoca. Eu muito delicadamente, quando a pessoa é educada, eu converso. Eu falei pra ela, minha senhora, não virou programa de fofoca. O programa de fofoca é o fofocalizando, que passa tarde. O que a senhora não deve ter entendido é que na humanidade a fofoca está na cabeça das pessoas que só pensam nisso. Então, quem pensa em fofoca, vê fofoca. No programa de ontem, nós falamos de fertilização, de adoção e de famílias homossexuais. Nós falamos disso. E usamos o exemplo do Tammy Gretchen, que é uma mulher, homem, ou sei lá, não sei falar direito, famosa, pra exemplificar. A senhora não tem gay na família da senhora? Não tem lésbica na família da senhora? Não tem trans na família da senhora? Hoje é muito comum. Se a senhora não tem, paciência. Se a senhora acha que falar de famílias homossexuais é fofoca, eu só lamento. Mas é uma realidade de milhares de famílias. Tá bom? Então, eu recebo a crítica de coração aberto, mas não concordo, porque eu tenho a minha opinião e quero que ela seja respeitada, como a senhora tem que respeitar a opinião de todos os convidados que participam do nosso programa também. Tá bom? Muito obrigado. Se a senhora ficou chocada com o programa de ontem, imagina essa foto que eu vou mostrar pra senhora agora, então. Tem a foto aí? Ô, gente, o que é isso aí? É uma foto de uma peça teatral. Ah, são atores de uma peça teatral. Então, tem um ator lá no fundo e um ator mais na frente. Eles estão fazendo uma peça numa escola, criançada. Esse da esquerda está vestindo... O que é isso? Isso aí que o cara tá... Tira essa imagem um pouco. Pera aí, tira isso aí. É o que eu pensei, que o cara tá... Que tava aparecendo lá, é o que eu... Vocês botaram isso no ar? Vocês estão... Ô, gente, sete horas da manhã. Carol, bom dia. Bom dia, Carmini. A foto da peça teatral... O moço da peça teatral tava com... Era um... Era um pênis? Parece que sim. Parecia um pênis gigante? Parecia um pênis. Exatamente, Carmini. E parece um ambiente meio escolar, né? Tinha palhaço, não sei o que é isso. Dá pra tampar a imagem aí no computador? Pra pôr de novo? Porque não põe ainda, porque eu não sei o que é. Vocês já vão colocando as coisas que a gente não sabe o que é. Difícil isso, né? Pinta a imagem aí e põe de novo. Pra gente ver. Dá uma pintada, isso. Põe de novo. Ah, tampou. É, o formato é, Carol. Não é, Carol. Mas é gigantesca, hein, Carol? Sim, algo anormal. É um pênis gigante. É uma peça teatral com um pênis gigante. Meu diretor tá falando que é só uma peça de teatro. Não. Que é um adereço de uma peça de teatro. Pra adultos, né? Não, não. Foi numa escola pra menor de idade. Que isso, Carlinho. Dentro de uma escola pra menor de idade? De manhã, dentro de um ambiente escolar com criança? Não. Não concordo. Dessa maneira, não, né? Muito grande. Se fosse pequenininho, podia. Não é por causa disso, Carlinho? A gente tem... Educação sexual não é uma brincadeira? Isso não é uma brincadeira? Ah, era uma peça na aula de educação sexual? Ué, eu imagino que se é pra estar dentro da escola, deve ter educação sexual. Então, quem sabe tudo sobre o assunto hoje está no nosso programa. Cadê aquela música de filme? Filme? Que é de programa de rico, de programa de sociedade. Cadê? Tem aquela música, né? Do Flash Minas. Sabe aquela música? Ah, aí, ó. Ele é o apresentador, junto com o Lázaro, do programa de maior audiência TV Alterosa em todo o interior de Minas Gerais, Kilder Pinheiro. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia a todos aqui da bancada. Bom dia. Você que nos assiste. É a voz do homem. Como eu falo sempre no Flash Minas, aquele abraço do tamanho da distância que separa a gente. Pô, primeira vez que você vem aqui, né? Primeira vez, é um prazer, viu? Prazer. Você nunca tinha vindo em programa de pobre? Sempre estou aqui nos bastidores do seu programa. Nos bastidores, né? Porque a gente aprende muito com você, né? Pô, porque o Lázaro, ele vem em programa de pobre. O Lázaro já é freguiça. E aí ele falou, Carline, o Kilder não se mistura. Mentira dele. O Kilder, ele só vai no Senado Flash Minas, que é de rico. Eu discuto qualquer assunto, gosto do programa, acompanho sempre. É um prazer estar aqui. Você viu a foto que eu mostrei, Kilder? Vi, eu vi a foto. Isso, bota a tapada aí. O que você achou do trem ali? O meu diretor falou que é uma peça teatral falando de educação sexual para as crianças. Na verdade, não são crianças, são adolescentes. Adolescentes. 13, 14, 15 anos, oitavo, nono ano de uma escola em Planaltina. Quem leu a matéria completa, que foi publicada no Estado de Minas, inclusive, sabe que se trata de um teatro. Não é nada erótico. É um teatro, é arte. E esses adolescentes hoje estão mais experientes do que nós todos juntos aqui. Tem a internet na mão aí, está por dentro de tudo, conhece tudo. Tem adolescentes aí, meninas de 13 anos, grávidas. Então, eu acho que isso é para educar realmente de uma forma assim mais tranquila. Mas você é a favor dos pênis nas escolas, assim? Ali, na verdade, é um pênis de inflável, né? Inflável, gigante. Para ficar mais divertido, né? Você já tinha visto um pênis desse tamanho? Agora, me fala uma coisa. Como ensinar a usar camisinha de outra forma? Não tem jeito, né? Mas existe camisinha desse tamanho, desse pênis aí? Está só a lona de circo, né? Eu acho que fica divertido, né? Descontrai mais. E essas crianças estão... Crianças não, adolescentes. Então, você é a favor de peça teatral para ensinar a educação sexual. Não é erótico ali, é artístico, é lúdico, né? E qual outra forma de ensinar a usar camisinha? Eu não sei falar nada para você. Usando um filme pornográfico? Eu trouxe a pessoa que sabe tudo sobre isso e que vai concordar com você. Eu acredito. Fazer algo ao vivo? Que é o meu amigo, o pastor Fábio Ferraz. Bom dia, pastor. Bom dia. Uma ótima terça-feira para todos vocês aí. Pastor, o que o senhor pensa sobre aula de educação sexual com o pênis gigante inflável na escola? É a primeira vez que eu ouço na minha vida falar que o pênis é divertido numa escola. Está de brincadeira. Você viu o que? Ele falou que o pênis é divertido. Ele falou que o pênis é divertido. Isso é uma palhaçada. Isso aí para mim. E outra coisa. Ô pastor, eu vou falar o que você falou. O teatro. Ele falou que o teatro, não é o pênis. Eu vou falar aqui com vocês aqui. Não disposto do que eu falei. Um homem vestido de palhaço. Eu sou de família tradicional de circo. Está queimando, manchando. Já fui palhaço, fui malabarista. Você já foi palhaço. Família tradicional de circo. Ele está acostumado a fazer as pessoas rirem. Você usava o pênis daquele? Nunca. Não. Nunca. Você nunca usou o pênis? Ali, daquele jeito que ele estava nas escolas para fazer a pessoa. Mostrar uma criança uma coisa. Dessa, isso é um absurdo. Não é criança. Isso é inadmissível. 13 anos é criança, no meu ver. Não precisa levar um pênis daquele tamanho ali para fazer essa palhaçada na escola. O tamanho é documento. Se minha filha estivesse lá, eu buscava minha filha na hora lá. Você não deixaria sua filha assistir essa peça? Nunca. Isso tem um nome. Isso chama safadeza. Isso chama algo terrível. Você levar uma palhaçada dessa nas escolas. Não é aula de educação sexual? O homem se veste de palhaça para fazer isso. Isso é aula de safadeza, de putaria. Ui, a sua doutor Ricardo Tavares. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. E aí, doutor Ricardo, é arte, é educação, como diz o Kilder, ou é safadeza, como diz o pastor? Olha, bom dia de novo para você, aos integrantes da bancada, aos telespectadores. Nós estamos iniciando aí a terça-feira, que ela seja repleta de saúde, paz e prosperidade. Olha, eu não sei com qual olhos o pastor viu. Eu, para mim, primeiro, eu não senti nenhum erotismo. Segundo, trata-se de uma aula de educação sexual, aonde, através de peças teatrais, os adolescentes vão poder compreender e entender muito melhor na escola do que aprender de forma errada nas ruas da cidade onde mora. Então, eu sou completamente a favor desse tipo de erro. Ô, doutor Ricardo. Pois não. Eu acho o seguinte, a gente não tem que ter pudor por falar de sexo nem de nudez. Sim. Mas fazer dessa forma, exibir um órgão sexual masculino de um tamanho que não existe, dentro de uma brincadeira, porque, igual eu falei, sexo não é brincadeira, não é tema para ser tratado com o vizinho, não. É sério. Como ele bem falou, meninas de 13 anos engravidam. Já vi meninas de 10 e de 11 anos engravidando. Para pegar e fazer uma peça de teatro, aqui outra coisa, pornografia também é considerada por muitos arte. E aí? Olha, eu vou discordar de você, Carol. Sabe por quê? Porque os adolescentes nessa faixa de idade, esse pênis aí, vocês estão careca de ver. As crianças, como dito por você e pelo meu querido Kildare, aos 13 anos, já tem crianças de 13 anos que já são mães. Já tem crianças de 13 anos, que vocês chamam de crianças, que já engravidaram, que já tem a prática sexual normal. Então, isso aí, falar que isso é grande, que isso, isso e aquilo, para mim é uma hipocrisia. Hipocrisia. Então, não são crianças. Porque as crianças não, os adolescentes, para eles, isso aí, nada mais é do que uma forma de ensinar, ensinar educação sexual. Então pronto, se eles já são adultos, se eles já são adolescentes, não precisa de uma pecinha de teatro com risinho para tratar esse tema. Ninguém está dizendo que a risinho, a peça de teatro, ela é uma peça séria. Já que temos aqui um pastor, se formos levar ao pé da letra a palavra, o que a Bíblia diz, sexo somente depois do casamento. Agora, imagina o adolescente começar a vida sexual com 13 anos, até menos, né? Já que isso está livre e solto aí, infelizmente Deus deu livre-arbítrio, né? A palavra está aí para todo mundo seguir, mas segue quem quiser. Já que não segue, tem que educar essa juventude, eles são espertos, sabem mais do que todos nós juntos aqui, então é demagogia, é falso moralismo. Sempre achei, Kilder, é demagogia, falso moralismo, falso moralismo, você sabe por quê? Porque se eles não aprenderem aí da forma como estão aprendendo, eles vão para a rua, a rua vai ensinar, de forma errada, de forma errada. Eu não precisei de um teatro para poder saber de educação sexual. Mas é porque você, você teve esse ensinamento dentro da sua residência, com todo carinho, com todo amor. E lembrança das crianças estão tendo o mesmo ensinamento, com carinho, com amor, por aí na escola. Já estão ligando aqui para a emissora, já estão participando no Twitter, no Facebook, essa é uma foto tirada de uma peça teatral dentro de uma escola no Distrito Federal. Essa parte que está borrada aí é um pênis inflável gigante. É uma peça teatral onde eles estavam falando lá de sexo, de camisinha, etc e tal. Não, não tinha uma vagina gigante, só tinha o pênis gigante. Entendeu mesmo? Tinha o pênis gigante. E houve aí uma crítica muito grande na internet. Vários vídeos na internet de pessoas criticando, inclusive de mães. Tem uma mãe que foi indignada. Aquele é o vídeo da mãe indignada, deixa eu ver. Eu quero a opinião de vocês, pais, pessoas de bem, de caráter, entendeu? E isso aqui é coisa de estar numa escola, é coisa de ensinar. Inclusive tem um vídeo aqui que eles estão cantando, pega, pega a minha rola. Tem até alunos sem graça diante dessa situação. Isso aqui aconteceu no CF3, inclusive isso aqui é um print. Olha só, a pessoa escreveu, porra, o CF3. CF3 está estranho e está mesmo. Gente, isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Se eu sou uma mãe de um aluno nessa escola, eu quebrasse a escola inteira. Isso é inadmissível. Olha, eu me assusto com essa argumentação dessa senhora, porque só dela usar o termo que ela vai quebrar a escola toda, com todo respeito, senhora, nós não podemos levar em consideração aquilo que a senhora está dizendo. Agora as crianças falam pega, pega ali na minha rola. Aí pode. Qual que é a diferença de pega, pega na minha rola ou pega, pega no meu pênis? E outra coisa, igual o que o Kilder falou ali, sobre internet. Hoje o pai pode muito bem ficar de olho nos seus filhos. A minha filha tem um celular, mal tem a senha. Hoje tem um programa também que você pode ter acesso ao WhatsApp dela diretamente no seu. Ela recebe uma mensagem, na hora vai para o seu WhatsApp. Então, a criação é criação. Não é porque um ano de 13 anos você engravidou que a minha filha tem que engravidar, que a sua tem que engravidar. Você pode muito bem regular e controlar os seus filhos. Mas, infelizmente, hoje a família empurra os filhos para a escola educária. A realidade é essa. E essa escola em Planaltina está numa área complicada, né? Pobre, de problemas sociais graves. Então, eu não vejo nada demais essa questão da música, por exemplo. Tira seu filho de lá. Se for para o seu filho ir para a escola para ver pinto, arranca seu filho de lá, bota numa outra escola. Eu sou radialista e eu estou cansado... Não deixa seu filho estudar numa escola dessa, não. E quem disse que os filhos não veem os órgãos genitais dos pais? Quem te disse, Fábio? Depende do pai. Eu não estou acompanhando a minha filha. Fábio, 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 eu acho que vocês, ao digerem isso, o que eu sinto é que vocês estão retrógrados. Vocês não estão acompanhando a evolução. Não, doutor Ricardo, o problema não é a nudeza, doutor Ricardo. Qual é o problema de se ensinar, trazer para os adolescentes uma aula de educação sexual através de um teatro? Eu não vi nada de erotismo. Você educação sexual vai mostrar o quê numa peça de educação sexual? E você tocou no ponto, Kildo? Você tocou no ponto muito importante. Escuta os funks. Outra coisa, quantos canais de televisão levam coisas muito piores? Então, aí... Primeiro, o problema não é a nudez. Igual eu falei, a gente não tem que tratar a nudez como pudor, como alguma coisa errada ou pecaminosa. Porque não é. Começou por aí. O segundo ponto é, ali, igual eu estou bem falando, só tem um pênis. Cadê a vagina? Por que só ensina a educação sexual ao homem se proteger? Por que não ensina a mulher também se proteger? Porque também existe camisinha. Porque a autoproteção do homem vai levar à autoproteção da mulher. Tem que estar os dois juntos. E é muito mais fácil. Mas tem que estar os dois juntos. Porque eu acho que, tipo assim, é visto pela sociedade. Se a gente coloca, por exemplo, uma mulher com os peitos para fora, a gente tem que tapar, né? Não pode. Mulher amamentando é um absurdo em praça pública. Uma coisa absurda. Agora, mostrar o órgão genital do homem, que mostra a masculinidade dele, o tanto que ele é macho, é bonito de se ver. Agora, eu aprendi sobre educação sexual com 11 anos de idade na escola. Eu estava na quinta série antiga. 11 anos. Não vi nada de chocante. A professora mostrou o pênis, mostrou a vagina. Nunca foi. A professora mostrou o pênis? Sua professora tinha pênis? No próprio livro. Ah, no livro. Mó que susto que eu tomei agora. Ô, gente, mostra que é a cesta, dá para eu respirar. Mostra que é a professora com pênis. O mundo hoje está tudo virado. Olha essa cesta aí. Isso é para mostrar com helicóptero a cesta. Essa cesta tem um monte de CD, tem um monte de DVD, tem trem demais ali. Tem CD do Renan Rafael, tem esse CD do Dom, que está bombando, que é o Dom cantando clássico, né? Que ele é cantor lírico. Tem Cris do Morro, Dani Moraes, Daniel Maestro, grande Daniel Maestro, Pereira da Viola, Orquestra de Ouro Preto, Fernando Leno, muito mais. Pode ligar a partir de agora, que essa cesta inteirinha pode ser toda a sua. 31-320-900-05, 31-320-900-05. Esse CD que tem aquela apresentação lírica do Dom, da dupla Dom e Juan, que é dele cantando. Que somo, que somo, poeta, que coisa fátil, Escrivo, é como é vivo, Vivo, Impoverta, Impoverta, Te alagrante, Podem continuar ligando, 31-320-9005, você ganha o CD, DVD do Dom, Lírico e muito mais. Pode continuar ligando até o final do programa. Estão perguntando da esposa do Tami Greschen, a Andressa Ferreira, modelo. Nós mostramos aqui ontem a Andressa Ferreira, aquela modelo bonita, que é esposa do Tami Greschen. Ela casou com o Tami, se tiver foto do casal aí. Então a Andressa e o Tami hoje formam um casal. Não, é um casal, pastor. Casal nunca, rapaz. Casal é macho e fêmea. Isso é dupla, parceria. Se for três, é formação de quadrilha. Isso aí é no máximo. Não é casal? Lógico que não, nunca vai ser não. Você vai no mercado central, você vai comprar dois passarinhos. Vai me dar um casal de passarinhos, vai te dar dois machos, vai te dar duas fêmeas. Eu concordo em parte. Me ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus. Não é um casal. Lógico que nem nunca vai ser, ué. E não vem me chamar de homofóbico também, porque tem amigo gay pra todo lado. Eu concordo. Você é uma palhaçada. O Tami e Andressa não formam um casal? O que, rapaz? Eu tenho amigo baitouro pra todo quanto é lado aí, anda comigo até. No último programa eu vim até com a lésbica aí, minha amiga demais da conta. Você é uma palhaçada, falei que você é casal. Mas o Tami vai ser pai agora. Você vai olhar pra um curral e vai ver dois touros ali pro casal de touros. Tem que parar com essa palhaçada, gente. Mas a questão é a seguinte, né? Macho é macho e fêmea é fêmea. Até pra você comprar na loja elétrica pra dar o plug, tem que ser um macho e uma fêmea. Se for dois machos, não vai encaixar, não. Ô, pastor, tem gente que quer ser touro. Você me ajuda aí, senhor. Tem gente que quer ser touro. Eu peguei um trânsito violento na boa. Posso tomar água aqui, cara? Deixa as pessoas se relacionarem. Eu sou fã de Mário Carlinhos, por isso que eu atento na hora quando ele me chama. Mas então, a imagem delas tá aí e a imagem da peça teatral também tá aí. É, o Tami não podia fazer a peça, né? Porque por falta de elementos ele não estaria impossibilitado. Ainda não. Mas aí tá aí o pênis inflável gigante. Você deixaria o seu filho participar dessa peça teatral de educação sexual na escola dele com um pinto gigante? Você deixaria? Eu volto já. Esse é o Dom, o grande cantor lírico. Ele que já abraça o Brasil inteiro com seu sucesso junto com o irmão Juan, a dupla Dom e Juan, grande cantor sertanejo. Ele é de formação lírica. Ele é um tenor dos mais famosos. Ele já fez show na Europa e logo fará nova turnê pela Europa. Já tá tudo acertado e fez esse show maravilhoso aqui no Palácio das Artes com uma soprano e um tenor italiano. Foi um sucesso e isso está gravado. É esse CD maravilhoso que está no nosso cestão de CDs dessa semana que pode ser seu. 31-3209-0005. O que não está nesse cestão é o pênis gigante inflável, que foi usado na peça teatral lá na escola em Planaltina. Planaltina é uma cidade do Distrito Federal. Era uma cidade satélite do plano piloto lá quando o Niemeyer planejou Brasília, mas cresceu tanto. Hoje é uma cidade independente Planaltina. Teve a peça teatral no Centro de Ensino Fundamental, 3 de Planaltina, para 150 estudantes. 150 estudantes assistiram essa peça. E em determinado momento da peça teatral, entra esse ator com um palhaço, pela roupa a gente vê que é com um palhaço, né? Com um pênis gigante inflável. E essa peça não foi exclusiva para essa escola, já se apresentou inúmeras vezes para milhares de pessoas. Você já viu essa peça? Não, não vi. Deseja ver? Não, e em busca para ver, não, mas se tiver a oportunidade de estar por perto, sem problema nenhum. Nada a ver. Você está querendo ver a peça? Não, eu não quero ver a peça, mas eu acho interessante a forma de passar essa questão da educação sexual. Então, está aí... De forma divertida, lúdica. Estão chegando mais informações, tem mães aqui na internet que estão chocadas, disseram que não deixariam os filhos ver. Olha, o Carlinho, é muito fácil resolver isso daí, então. Vamos fazer o seguinte, não vamos colocar dentro das escolas e pôr para outros alunos assistirem. Quem está a favor disso, vai lá, assiste em um teatro especial e pronto, acabou. E não deixa... Avisar que tem? Ou avisar que tem e as crianças, né? Adolescentes, adultos, que não se sintam à vontade com esse tipo de exibicionismo, não vão. Vamos lá, deixa eu fazer a pergunta para você. Espera aí, Ricardo. Pois não. Então, a peça foi apresentada para alunos de 14 a 16 anos. Ótimo. Tinha de 13 também. Você acha, então, na sua opinião, que devia ter mandado uma cartinha daquelas na agenda da criança? Olha, vai ter uma peça de educação sexual. Numa das cenas aparece um ator com um pênis gigante inflado. Você autoriza o seu filho a assistir? Você acha que tinha que ser assim? Eu acho que tinha que ser. É assim que tem que ser. Porque a autorização não vai partir do aluno, vai partir do pai. Se o pai for retrógrado, ele vai falar que não. Mas o pai não é responsável pelo filho? Mas você não viu ali que a mulher falou que tinha crianças lá que se sentiam mal? Gente, o importante destas peças, principalmente no local onde ela foi exibida, é que os adolescentes não engravidam numa hora que não é própria e que não contraem doenças venérias. E que aprendam o que realmente é um ato sexual repleto de cobertura sem nenhum tipo de problema. Mas você precisa desse tipo de teatro? Eu tive tudo isso, eu não precisei de uma peça de teatro. Se querem fazer uma peça de teatro, você é uma exceção. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Eu disse que vocês são mães. Sabe por quê? Porque elas nunca ouviram falar em forma de combater a gravidez. Ah, não. Eu duvido. De evitar. Eu duvido. Eu duvido. Quantos meninos lá? Eu creio que sua mãe conversava com você sobre isso. Claro que conversava. Eu acho que a primeira... Depende do pai e da mãe. Como é que um quer filho de ignorantes... As primeiras instruções têm que vir dos pais mesmo, da mãe, falar. Quando é menino, o pai chega no menino. Menino, Fábio, tem pai que quando vai trocar de roupa, perto do filho, ele põe o filho pra fora do quarto. Como que esse homem vai conversar com essa criança? O que eu fico impressionado. Ué, a minha não conversa comigo, mas ela me põe pra fora do quarto quando ela vai trocar de roupa, e aí? Pois a minha sempre conversou comigo e nunca me pôs pra fora. Ah, não. Eu falei com a minha filha. Eu falei, eu vou trocar de roupa. Claro. Vocês não querem comparar a condição de vocês com a condição de onde foi feita essa peça. Está chegando mais informações da peça aí. Diante da escola educada do que a rua, né? Ah, claro, porque na rua é gravidez indesejada, é gravidez precoce, são doenças venenas, são atos sexuais. Eu não sabia que uma rola de um neto vai educar criança. Agora é outra. Oh, meu Deus, me ajuda, gente. Pelo amor de Deus. É, porque não é mais fênis, não. Nem órgão de genital. É rola. É rola. É rola. Ah, como dizem vocês, pois aí a rola grande é uma forma de prender. É uma forma de prender a atenção dos adolescentes. É rola é o nome de um passarinho. É rola é o nome de um passarinho. É, eu fico aqui preocupado, Fábio, na hora que está tendo a peça, se não avisou os pais antes, né? Se tem alguma criança que nunca viu, Carol, que eu vejo, se tem alguma criança que nunca viu, eu fico assim pensando qual será a reação de uma criança ao ver o pênis entrando pela primeira vez em cena, né? Eu não sei. Pode ser que assuste. Cadê a mulher que está indignada na internet? Tem mais dela falando? Eu quero que vocês me dêem o que vocês acham disso aqui. Pelo amor de Deus, gente. E vão alegar o que é, estão ensinando sexualmente os filhos. Espera aí, por favor, escola é para isso? Até então sei que escola não é para isso. Escola é para isso sim. É para educar. Para educar. Tanto é que é uma matéria. Educação sexual hoje é tratada como matéria da grade escolar. Então é matéria. A criança, a escola foi feita para ensinar sim este tipo de relacionamento. Agora, Carol, me responde, como que seria ensinar educação sexual de outra forma? Nossa, existem tantas formas. Vou te falar de uma forma que foi ensinada, inclusive vários médicos, uma amiga minha que foi para esses internatos rurais, cabo de vassoura, banana. Pode ter sim, às vezes, algum tipo assim, um inflável do tamanho normal que eles pegam e treinam. Existem várias formas. Mas um cabo de vassoura é maior do que esse pênis aí. Banana. Gente, é o que mais treina. Mas escola é muito comum. Escola pública expor a camisinha na banana. É. Também. Então pronto. Gente, o importante, o espírito disso é ensinar, é ensinar, não é erotizar nenhum ato. Erotização de ato sexual é outra coisa. Mas essa mãe indignada da internet, Kilder, diz que essa questão sexual tem que ser com os pais. Ela não fala? Deixa eu ver. Mas os pais não educam hoje mais. Olha, se é um filho meu estando na palhaça da 10, não interessa se tem 15 anos, se tem 16, isso aqui é um absurdo. Isso não é ensino. A questão sexual é uma questão individual de cada um, entendeu? Cada um siga o que quer. E outra, eles são os pais que tem que orientar, conversar. Isso não tem que estar numa escola, nem uma palhaça da 10. Ô senhora, deixa o Kilder falar primeiro. Eu concordo, é a família que tem que educar, mas o que acontece é que a família hoje empurra para o Estado, empurra para a escola, para a professora ensinar. Ô Kilder, tem um outro detalhe importantíssimo, importantíssimo. Se essa senhora realmente ensinasse os atos sexuais ou uma educação sexual para os filhos, eles iam ver diante de uma peça dessa coisa natural e normal. Então ela, para reagir desta forma, ela deve ser completamente fechada, não deve nem discutir com o filho ou com a filha o que é isso. Quem empurra o filho para o Estado é um frouxo, porque eu não empurro meus filhos para o Estado. Eu vou educar meu filho em casa. E outra coisa, quando aquelas crianças gritavam aquele encorvo, o professor tinha que reprender aquilo ali. Essa educação sexual. Tem o trecho aí da hora que cantaram na escola lá? Na escola. Tem a gravação da escola? Deixa eu ver. Ô Carline, é isso que eu não concordo. Vamos lá, eu concordo com a educação sexual sim dentro da escola e sim dentro de casa. Mas não dessa forma como foi abordado. Pega na minha rola. Gente! Mas é uma música popular. Olha lá, olha quem estão cantando. Existe lá em cima do palco pessoas que estão cantando. Se alguém acompanhou, eles fizeram um pequeno coro. Porque só devem ser professores que estão cantando. Isso é uma música folclórica antiga, né? Pega na minha rola, não é? Tem muitas crianças ali, adolescentes, que com certeza não ficaram à vontade. Não ficaram à vontade. Isso é uma palhaçada. Onde que isso é educação escolar? Olha, eu não gosto de abordar sexo dessa forma. Eu estou falando. Eu, Carol Lagamba, não gosto de abordar o sexo dessa forma. Eu já acho que tem umas meninas ali que ficam meio constrangidas. Claro, totalmente constrangido. Não sei, eu tô vendo o que vocês estão vendo. Agora, essa música, vê no computador aí, Thiago Polara. Essa música é uma música antiga, esse Pega Pega na minha rola. Porque era uma música de uma paródia nordestina. Essas músicas de duplo sentido. Não, meio perto do... Quem aí, vê na internet se vocês têm. E perdoa aí. Pega na minha rola. A rua, a rua, a rua. Pega, pega a minha rola. Rua e corre, corre, corre. Pega, pega a minha rola. A rua, a rua, a rua. A rua, a rua, a rua. Eu lembrei. Tem algum sapo correndo de lá. Tem um sapo correndo, tem uma pegada na rola. É uma música popular. Agora, perto do que a gente ouve. Mas ali foi usada num contexto diferente. É uma fichinha essa música, né? E com certeza eu também não concordo. Como várias vezes aqui eu já condenei. São péssimas músicas que são tocadas hoje. A música é péssima. Mas, para a finalidade que ela se propôs, ela tá indo bem. Tanto é que ela não foi tirada do ar, não tem censura. Toca à vontade, compra quem quer e escuta quem quer. Você pode trocar de canal e ouvir outra coisa se o fã que entrava. Você pode trocar de canal e ver coisa muito pior. Buda de novo. Pastor? Eu sou fã do seu programa. Eu não assisto. Pastor? Quando é fã que eu troco. Quando é sertanejo, você vai ver coisa muito pior. Eu gosto de sertanejo. Você vai ver letras de música muito pior. Você vai ver novelas aonde o ato, o ato, o erotismo está na flor da pele. Cadê a fachada da escola? Tem aí a imagem da escola? Chegaram informações aqui da escola para vocês ouvirem, gente. A direção do CEF, chama Centro de Ensino Fundamental. A direção do CEF de Planaltina lamentou o ocorrido. Opa, peraí. Tem que lamentar mesmo. Se a direção da escola lamentou, é porque a situação também... Se deu a pressão popular... Peraí, peraí. A direção da escola lamentou a apresentação da peça chamada O Alto da Camisinha. Abre aspas, a direção da escola. Recebemos a companhia de teatro que tem parceria com as secretarias de saúde e de cultura para a apresentação da peça. Nos foram mostrados materiais como folder ilustrativo, roteiro e temática, que faziam parte do currículo oficial. Mas em nenhum momento nos disseram sobre a música nem sobre a genitália do figurino. Diz a direção da escola, pedimos desculpas ao terrível constrangimento causado à comunidade. Fecha aspas. Exatamente. Isso é a escola. Terrível mesmo. Constrangimento, essa é a palavra. Eu acho que então, antes do constrangimento, a incompetência da direção dessa escola de autorizar a peça. Com certeza. Já que a peça, para eles, não estava dentro dos conformes, não deixasse se apresentar. Por que que se apresentou então? Para mim deixou apresentar e depois veio a pressão popular. E a diretora, com medo, ela vai dar uma nota dessa. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Tem que afastar isso. Porque a voz de Deus é a voz. A voz do povo não é a voz de Deus. Nem sempre. Cadê a imagem da escola? Já a Secretaria de Educação do Distrito Federal emitiu nota oficial dizendo, abre aspas, Houve um erro por parte da direção do SEF, da escola, ao permitir, sem avaliação prévia do conteúdo, a apresentação de teatro com a temática de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência. A peça foi sugerida pela companhia de teatro. Não houve custo para a escola, mas também não foi submetida à análise da pasta. Fecha aspas. Ou seja, a Secretaria empurrou o inflável também. Está na direção da escola. Isso mostra o despreparo de uma diretora dessa. Está correto. Porque, igual o que o Dê falou, tem o livre-arbítrio. Nem tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu vou falar a verdade aqui. Foi uma falha dessa direção. Essa mulher pode muito bem ser afastada desse cargo aí, porque ela não tem competência para estar na direção de uma escola, onde tem crianças, adolescentes, não tem essa competência. Mas, 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 o, 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 o... Cada um faz o que quiser, mas não pode incentivar o seu filho a fazer. A professora, a diretora imaginou. Vamos, vamos, vamos pensar nós aqui. Eu aprovo a aula de educação sexual. Eu me coloco na, no... Eu também, eu estou do nosso. Na situação da diretora da escola. Recebo o grupo de teatro. Passaria pela sua cabeça, em algum momento, que ia entrar um pênis gigante? O correto seria assistir antes, né? É, concordo. Mas, eu acho que, em algum momento, ela imaginou que ia entrar um pênis gigante, né? Eu acho que ela pecou pela ignorância de não ter assistido a peça, né? Não, não tem. Eu acho que o erro foi esse, não? Eu fico, eu fico feliz por causa da secretaria. Secretaria de Educação dizendo tudo o que nós falamos aqui. Prevenção, gravidez, indesejado. Claro, isso tem que ter. Agora, a diretora, às vezes, a soberbada de trabalhos, veio o script e ela leu e não viu nada demais. A companhia de teatro, cadê a companhia de teatro, as fotos lá do trem lá? Chama-se Hierofante. Manifestou da seguinte maneira, disse, o espetáculo foi criado por nós há 20 anos. Já foi encenado 600 vezes, inclusive em outros países. Esse pênis já andou, hein? Ele é interpretado em cordel de forma lúdica para falar sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e não tem nada de vulgar à nossa peça. Não queríamos usar um órgão sexual do tamanho natural justamente para evitar vulgarização, afirmou o produtor e diretor da peça. Verdade, o tamanho ali é para poder ficar engraçado. Claro, claro, eu estou com ele, é, estou com ele. Eu não estou contra a peça, mas eu estou contra a peça ser exibida dentro da escola, deixando vários alunos descontratáveis com a situação. Essa peça tem quantos anos, Carlinhos? Ela foi concebida há 20 anos. 20 anos, meu agente. Marca ela, marca o nome desse... Marca é o nome dessa peça e não chora essa peça não, que é putaria pura. Não leva isso para sua escola, não. Não leva isso para sua escola, não leva isso para sua casa. Não leva isso para sua escola, não aceita isso na sua casa, não aceita seu filho assistir uma porcaria dessa. O diretor segue falando sobre a peça em nota oficial. Somos simples e diretos na peça para atingir os adolescentes. Sim. A peça é aberta e quem quiser... É aberta. E quem quiser... Então, a hora que o pênis entra, a peça é aberta. A peça é aberta e quem quiser se retirar não tem problema, diz o diretor. Mas isso nunca ocorre. Claro que não. Os jovens gostam, Carol, dizer... O professor não deixa o aluno sair da sala. Você fica coado. O professor não deixa o aluno sair. Lembrando sem autorização do seu professor ou do seu diretor para ir embora. Isso é o que vocês dois estão dizendo. Não podem fazer. Isso é o que vocês dois estão dizendo. Existe respeito, existe hierarquia. Lá há liberdade do adolescente não gostar, levantar e sair. Isso que vocês estão falando aí é utopia. Vamos lá. Você levantava para ir no banheiro sem autorização do seu professor? Eu estudei há 50 anos atrás. Hoje em dia mudou muito. 50 não, 55 anos atrás. Hoje, naquela época, tinha que pedir até para levar o pênis para fazer xixi. Com certeza. Agora o pênis é gigante. Eu estudei nessa época que você tinha que pedir, pelo amor de Deus, quantos alunos. Até hoje a gente tem que perguntar. Olha, esse troço é tão lamentável, Carol, que quantas vezes os alunos faziam xixi nas calças e outras coisas nas calças. Já houve muito. De vergonha de pedir. É só perguntar, mas o professor, ué, você sabe por quê? Hoje é diferente. Hoje, hoje. Olha, vai valer nota, viu? Os professores não. Eu quero um relatório, porque é isso que eles fazem. Não, não. Ah, pode então, mas eu quero um relatório depois. O trem está na tela aí. O trem está na tela. Esse negócio aí. É uma aula de educação sexual que aconteceu lá. Eu quero que vocês mandem, mamães e papais. Você quer essa peça na escola do seu filho? É direta a pergunta. Você quer essa peça na escola do seu filho? A peça do pênis gigante. Você quer o pênis gigante na escola do seu filho? A aula de educação sexual com isso aí? Sim ou não? Só falar sim ou não, tá bom? O Jorge do Forró de já televisão está ligado aqui no meu bar, Carlinho. Todo mundo assistindo TV Verdade. Manda abraço. Um abraço, Jorge do Forró, para vocês e todos aí. Ele falou, eu sou tarado com TV Verdade. Tarado, mas seja comedido com a sua tarra, né, Jorge? Pelo amor de Deus. Não mais com esse tema aí. Léo Marcos da Vila São Tomás. Oi, Carlinho. Sou fã do programa. Minha mãe adora o Cidadão Édor. Olha só. Então, você é enteado do Cidadão, né? Ela me pediu para falar para o Cidadão Édor tirar a barba, que está ruim. Ô, Léo, nós já falamos. Ele até faltou hoje, eu não sei porque, vai ver, ele foi tirar a barba, né? Rayane Reis, eu super concordo, Carlinho, com o pastor que foi ontem no seu programa falando do casal Tami. Está falando do casal Tami. Que pastor que veio ontem no programa? Foi, não é o pastor. É o Gregorio e aquele, e o Love, que é evangélico. Ah, o Love. É, que defendeu de meus eventos. Carlinho e a Rayane diz aqui, o cara ser contra a Tami, ser pai, não tem que acreditar. Ele tem que respeitar o Tami. E o Tami arrumou uma mulher bonita, né? Você viu? Maravilha. E essa esposa do Tami está com o Tami desde que o Tami era a Tami gata. Gata mesmo. Legal. É o São José. Carlinho, então me explica, eu assisti o programa ontem, então o Gregorio pode ser mãe? Para mim ele não é pastor, Deus não fez Adão e Ivo. E a criação começou com macho e fêmea. Pergunta aí para o pastor Fábio hoje. Você entende isso? Pode falar, lógico que não. Não tem como ele ser mãe nunca e outra coisa. Não tem como ele ser mãe. Não tem como ser mãe e nem a Tami ter como ser pai. Pastor, ele deu uma explicação, ele falou assim, nós, eu e o meu marido vamos ser pais. É. Não falou? Então vamos em frente, né? Fabiola Santos, Deus não faz coisa errada. Se ele fez homem e mulher, mulher e mulher, homem é homem. E já fez tudo perfeito. É, e ao mesmo tempo, né pastor, dê o livre-arbítrio. Então cada um faz o que quiser da vida. Não, só que ele vai pagar depois. Faz o que quiser, isso é lógico. Catley Souza, se o órgão sexual não faz diferença, como disse a esposa do Tami, por que que o Tami então quer botar um órgão masculino? Ela não viu o problema que veio aqui com o médico, que não é uma questão de sexualidade, tipo assim, de sexo, e sim dele se sentir mais homem. Porque faz xixi de pé. O médico explicou aqui, porque eles querem fazer xixi em pé, por isso que eles querem pôr outra. É. É o prazer, quer fazer xixi. E eu fico numa canseira, rapaz, dor nas pernas, no joelho, eu podendo sentar. Vale a pena passar por essa cirurgia toda aí, correndo risco aí. Coloca um cano no negócio lá e vai fazer... Naz... Vai passar por cirurgia psicológica física aí. Tubo Stigli, aquele abraço, Nazaré Rodrigues. Hoje eu vim aqui, Carline, pra parabenizar o pastor Gregory pelo programa de ontem. Ele realmente age da maneira que fala. Pois o que anda se vendo hoje são homossexuais se impondo de forma errada. Aí, ó. Giovana Vaz, Giovana, a modelo? Eu venho de família... Giovana é a estrela do seu programa. Abraço pra Giovana Vaz. Eu venho de família que não gosta de tatuagem, Carline. Que não gosta de mulheres e homens do mesmo sexo se relacionando. Mas, na minha opinião, hoje estou com 18 anos, parabéns, fez outro dia, inclusive. Um beijo pra sua mãe, Giovana, que é um doce a sua mãe também. E convivendo no mundo da moda, eu vejo casais do mesmo sexo se amando e se respeitando. Melhor do que muito homem que está casado com mulher se traindo, se desrespeitando. Amigos do mesmo sexo, casado há mais de 10 anos, que se amam e se respeitam. Isso é interessante, esse respeito aí, né? Eu acabei de falar que não existe casal gay. Já falei que não tem casal. Isso é dupla, parceria. Não existe isso. Agora que tem traição, lá tem. Tanto existe o casal, que hoje a lei permite que eles se casam civilmente. Não, não existe. Casal é uma fêmea. Então, quando o senhor faz dupla sertaneja, o senhor é gay, então? Não, claro que não é. O senhor falou que não é casal, que é dupla, então a dupla sertaneja... A dupla não dá casal nunca também. Mas aí vocês são dois gays cantando. Não se pode falar que o homem casado com o homem é casal. É que o estranho corta, põe o plano. Não se pode falar que o homem é casado com outro homem. Isso não vai ser casal nunca. Gente, é questão... Uma dupla sertaneja gay pode enfiar a viola no saco? Tem rosa e rosinha, né? E você dá vontade deles, se ele quiser ser... São artistas, não são viados, não são artistas. Eu conheço muito bem eles. Agora, isso aí... O senhor conhece a rosa e rosinha? Isso, tipo, a... O senhor, assim, tem um relacionamento... Não, tem relacionamento nenhum, não. E o sertanejo eu conheço quase todos. Eu fui do sertanejo há muitos anos, né? E o senhor deixou o sertanejo pelo fato do sexo? Não, hoje o senhor cantou o gospel, né? Deixei pra cantar gospel. Mas sou amigo da turma toda até hoje. Mas o senhor foi por causa de sexo? Não, nada a ver uma coisa com a outra. Gente, a questão é de respeito. Deus criou homem pra ficar com a mulher e vice-versa. Mas se inverteu, ele deu livre-arbítrio, vamos respeitar. Edmar Rodrigues, Carline, bom dia. Eu respeito. Você, Carline, ontem, você tá dando muito espaço pra esse pastor da igreja do capeta, esse tal de Gregory. Ô, senhor. Ele se esconde atrás da Bíblia pra enganar Deus com as suas orgias sexuais. Ele é casado, gente. Deus é amor e não... Blá, 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 blá. Homossexualidade é pecado, Carline. E quem pratica essas orgias são pessoas que têm distúrbio mental. O Edmar tá falando que quem é gay é doido, é isso? Eu acho que tem... O mundo tá cheio de doido. Claro. O mundo virou um hospício. Limpa o veneno. O mundo virou um hospício. Limpa o veneno, tá? Tem que respeitar. Eu respeito o deles. Um abraço pro Edmar do Barreiro de Cima. É a opinião deles. Tem que respeitar. É a opinião deles. Ai, eu não consigo respeitar esse tipo de opinião. O que não pode acontecer é o que a gente tem visto por aí, né? Virar confusão, bagunça. Não, isso. Homem beijando homem na novela em horário nobre. Não pode? Eu acho que homem com homem quer ficar que fique, mulher com mulher que fique, mas pra que em público, descarado, seja mais descrédito. Teve na novela, né? Diz que beijaram na boca, né? Virou moda agora, né? Com todo o respeito. A gente não está discriminando, né? Mas fica muito vulgado. Se eu tivesse que fazer uma cena gay, você beijaria na boca? Se eu fosse ator, eu beijaria. Beijaria. Se eu fosse ator, né? Aí você beijaria outro homem na boca. Como ator numa novela, né? Interpretando o papel. Mas então, você falou que não gostou da cena que foi no ar, mas se fosse você, podia. Mas aí eu estou falando da questão da profissão de ator, né? É diferente. Agora eu sou contra essa exposição que a gente vê aí no meio da rua, nas praças, nos eventos. Fábio, você é cantor. Isso. Cantor canta, né? Não é ator. Não. Se você fosse ator e tivesse uma cena na novela, pra você beijar outro homem, você beijaria? De jeito nenhum. Mas é ator, pô. Eu deixaria de ser ator. E eu queria ser igual esses atores, esses galãs aí, ó. Eles devem, ah, pega essa menina bonita, vou ficar sabendo beijar um homem na boca. Não, mas você está dizendo então que o ator... Mas eu nunca tive vontade de ser ator, não. Não, não, nunca tive vontade. Até por causa disso aí mesmo. Nunca tive vontade. Sou artista sicense e lá a gente não brinca com esse... Então, um ator que beija do mesmo sexo... Não, o trabalho dele é o trabalho dele. Não vou falar, né? Não vou jogar o trabalho dele. Você falou que não faria. O trabalho do artista é legal. Eu não faria. Até porque nem em beijo técnico eu acredito. Ah, faria. O salário é bom de ator. Não faria, não. Beijaria melhor que o Flash Minas, não é. Maramoura, diz aqui. O pastor Guer perdeu a vergonha, gente. Como é que pode uma coisa... Eu não sei. Carlos Eduardo dos Santos Varadares. Esse Tami aí é um ser tosco, gente. Usa da sexualidade para se promover. Luiz Henrique, está difícil ver. TV mentira contra a verdade de Deus. Ô, Luiz Henrique. Ai, ai, ai. Ô, Luiz Henrique. Vou orar por você. Ô, gente. Ô, Luiz Henrique. Olha, primeiro, tem que comprar uma cartilha, fazer exercício. Tem aqueles cadernos ortográficos, né? Pra gente desenhar as letrinhas. Tem que estudar, filho. Tem que estudar. Pra gente criticar, emitir uma opinião. Tem que estudar. Debater ideias. A gente tem que respeitar as ideias das outras pessoas. Agredir, criticar, você tem que ter opinião e construir pra poder falar. Não pode falar palavrão e xingar, assim, outras pessoas, né? Não pode. Não pode, não. Tá bom? O Ike Ramos diz aqui. Eu só acho que o Carlinho não devia mais convidar o Gregory. Ô, Ike, eu convido ele quantas vezes eu quiser, porque o meu programa não tem censura. Tá entendendo? Isso aqui não é outras emissoras que só convida aqueles de sempre. Não vou nem ler o resto, viu, filho? Cícero Pinheiro. O rapaz aí falou a verdade. Ele tá certo. Também não pode ser mãe, pai, pastor. Ser mãe. Não entendi nada. Se inscreveu porque inventaram a vírgula já, você tem que usar. Antônio Onofre. O grego é o maior mentiroso do TV Verdade. É a opinião sua. Ayrton Afonso dos Anjos. Pastor grego. Mas todo mundo só fala do grego. Devia se converter. Mas ele deve ser convertido. Ele é pastor, pô. Pamela Duarte. Se Deus tivesse feito Adão e Eva, eles não teriam existido. Se Deus não tivesse feito Adão e Eva, eles não teriam existido. Meu Deus, como eu vejo tanta coisa errada nesse mundo. Flávio Ziviani. Bom dia, meu padrinho. Deus te abençoe, meu afiliado. Guilomar Eduardo. Vai ver que o pinto que o Tami vai implantar já vem com espermatozoide dentro, pastor Fábio. Me ajuda isso. O médico falou que não é possível. É, é impossível. Isso é impossível. Manda um abraço para Leila Mara dos Santos, aqui em Pará de Minas. Um abraço, Leila Mara. Flash Minas tem mil por cento de audiência em Pará de Minas. Graças a Deus. Maria Inês de Souza. Bom dia, TV Verdade. Manda um abraço para Ponte Nova. Um abraço para Ponte Nova também. A audiência Flash Minas lá é estratosférica. Matheus Davi. Bom dia, TV Verdade. Minha opinião é a mesma do Mr. Love ontem aí. A gente respeita todo mundo. Eu só não concordo gay ficar com esse troço. Ele ficar implantando os trens. Marcos Caldas. Bom dia, o mundo está assim. Mulher que é homem, engravida homem que é mulher. Eu também fico... É confuso, né? É confuso. É como diz aquela letra da música do Tchon Carreiro e Pardinho, né? A vaca já foi para o brejo. O mundo véio está perdido. Não endireita mais. Romildo, Adriano, esse pastor de ontem tem que converter. A palavra de Deus falou que tem que converter. Samuel, não seria mais humano adotar uma criança? Ô, gente, aí é cada um, é cada um, né? Eu quero... Cadê o Dom Cantando? Estão pedindo o telefone do Dom Cantando para ganhar a cesta de CDs e DVDs. 31-3209-0005. Pode ligar sem parar. A foto do pênis aí, inflável, gigante, na escola de Planaltina, está aí. O povo está metendo o pau... Quer dizer, o povo está criticando o pênis inflável porque muita gente criticando a rede social que não pode ter aula de educação sexual com um trem desse tamanho aí. Agora, é interessante, Carlin, lembrar que essa imagem realmente é forte, chocante e de forma individual. Mas tem que ver o contexto da peça toda, o que foi passado. E nem ter acesso e nem ter os direitos de exibição da peça, né? E destrói o conteúdo geral da peça. Eu quero a mensagem final do pastor Fábio Ferraz, que nos honrou com a presença hoje no TV Verdade. Obrigado a todos vocês da bancada por estarem aqui nessa TV. Eu gosto demais. E sigam aí, cantor Fábio Ferraz oficial no Instagram. Canal do YouTube também, Fábio Ferraz, Facebook. Uma música linda que eu gravei com o Léo Nascimento. Está bombando em duas semanas, está com mais de 56 mil acessos. Muito obrigado a todos vocês. E sempre que precisar eu estiver por aqui, estarei que eu gosto demais desse programa, viu, gente? Um abraço, viu? Muito obrigado, Carlin. Uma honra te receber aqui. Quero registrar aqui o meu agradecimento especial ao Kilder Pinheiro, esse apresentador radialista amado pelas multidões. Ele que apresenta o Flash Minas junto com o Lazo, o programa líder de audiência em toda Minas Gerais. Kilder, uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Quando vem gente rica no programa, a gente fica numa alegria. Rico de saúde, de alegria, né? Eu agradeço, né, pela oportunidade. E fica aí a dica, né, que os pais possam educar seus filhos, né? E infelizmente, como ultimamente a família tem empurrado para a escola aí, né? Tomar cuidado aí com o que está acontecendo no dia a dia, porque a rua é cruel, é complicado, né? E buscar também aí, ao exemplo do pastor Fábio aqui, a seguir a palavra de Deus também. E eu acho que Deus, família, né, faz a diferença no dia a dia de todos aí. Dessa forma, teremos um mundo melhor. Ok? Forte abraço, Flash Minas, aos sábados, nove da manhã. Um abraço para a Oliveira, Nova Serrana, os meus ouvintes da Real FM e a Rádio do Pobre Calçadista também. Parabéns. Leva o meu abraço para o Lázaro, para a Giovana, para aquela vaquinha simpática do programa, a vaquinha da C-1000, e para aquele DJ, gente boa também do programa. O Caio. E aquele monte de moça bonita aqui nesse programa. Os homens, você não precisa mandar abraço nenhum. Combinado. Bom, a número um, a mais linda do planeta Terra, a top model internacional, que caiu na mão dela, vai para o exterior na hora. Lagamba, muito obrigado. Carline, muito obrigado pelo convite. Eu adoro estar aqui todas as manhãs com vocês. E aqui, vou falar um recado muito especial. A vocês, religiosos e intolerantes, vou orar por vocês, tá bom? Um beijo. Oh, essa é a queda das inimigas, né? Como é que fala? Beijo nas inimigas. Ajoelhou, tem que rezar, hein? Ave Maria. Mas sem o trem gigante lá. Doutor Ricardo Tavares, o rei da serenidade, meu feijãozinho de algodão. Meu querido, eu preciso mandar alguns abraços. Bonito o seu papel colorido hoje. Você vê. Bonito. Está parecendo uma parada gay. Mas você vai gostar aqui, ó. Dona Glaucia Maria Vieira Araújo, do bairro, do centro, lá em Nova Lima. Uma senhora que nos acompanha há anos, todos os dias de manhã. Muito obrigado. Viu, dona Glaucia? Gosto muito do seu filho. É um grande funcionário que o judiciário tem. E o outro abraço vai para Amanda Poliane da Silva, do bairro Goiânia, em Belo Horizonte, que também nos prestigia todos os dias de manhã. Muito obrigado pela audiência. Continue sempre nos assistindo. Olha, eu sou completamente a favor de qualquer ato que vai ensinar o ser humano a conviver e ter uma vida melhor. No nosso caso, hoje, esta peça, que ela só tem 20 anos que ela é passada em todas as escolas, e a finalidade dela foi dita aqui por todos nós da bancada, com exceção do lado de lá. É para, primeiro, mostrar às mulheres o que traz uma gravidez indesejada e precoce. E outra, ensinar a todos os sexos a se prevenir desse monte de doença. Parabéns pela peça. Muito obrigado, doutor Ricardo Tavares. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Lembrando que esta semana entramos no nono ano de exibição do TV Verdade. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. É uma semana festiva que completamos oito anos no ar, tá bom? E nós teremos programas especiais. Vai ter festa, vai ter um carnaval aqui. Porque programa de pobre é aquilo, né? É sujeira, é salgadinho, frio, é refrigerante quente. Aí tem tudo isso aqui. Uma hora vai ter. Pau tora aqui mesmo. E nós é pobre, mas nós é feliz, tá entendendo? Então nós vamos comemorar aqui no programa. Quero mandar um abraço também para o mais jovem telespectador do TV Verdade, o pequeno Miguel, o portuguesinho mais novo da praça. Um abraço aos pais do Miguel, né? O Jorge e a Michelle. E a irmãzinha do Miguel, a Bruninha, tá? E muito obrigado a Deus que mandou o Miguel cheio de saúde e com uma tia maravilhosa, né, Lagambá? Muito obrigado. Um beijo, Miguel. Muita saúde para você, lindo. E assim que puder, quero recebê-lo aqui no TV Verdade. Opa! Canta, Dom! Canta! Que o povo está ligando que todo mundo quer o seu CD e mais esse monte de CD legal que tem na sexta de prêmios esta semana. Até amanhã, pessoal. Tchau! 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 Tchau!